Mas aí eu falei com o Del, eu falei, pô mano, tem que ter, é, porque nós tá com bagulho de jogos também, né? Um quarto, se for um quarto pra jogos, tem que ter um pra minha coroa, aí tem lá, graças a Deus, tem o meu, tem um pra jogos e tem um da minha coroa. E aí ela vai te visitar, vira e mexe? Não, até pouco ela não vai lá. Última vez que ela foi, tipo, que nós meia se desentendiu, tá ligado? Entendi. Aí, nós já tá de boa, mas eu expliquei ela, mano, porque tipo assim, caralho, velho, minha mãe tava fazendo uma bagunça lá, mano, achando que é mesmo uma coisa nossa lá na comunidade, lá no Fragoso, lá, e não é, mano. Mano, minha mãe botava o inaltão, não ligava pra nada. E não pode, mano. Lá na Barça, se diz, ah... Não pode. A radaça, mano, de madrugada, a radaça... E não pode, mano, e tava gritando mesmo. Falei, mãe, mãe, é bagunça, é bagunça. Minha mãe tava correndo, dum, 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 dum. Falei, mãe, mora, gente, embaixo. Aí a mãe começou a assustar comigo, porra, aqui não pode nada, não pode tossir, não pode. Falei, poder pode, tá ligado, mano? Eu sou muito quietão, mano. Eu sou muito quieto, velho, na minha. Eu boto um inozinho, ou então boto um funkzinho, mas boto no volume maneirinho, e arruma a casa. Acabou de arrumar a casa, parou. Tipo assim, tudo bem que minha mãe tá escutando um ino, velho, mas tem gente que, tipo assim, deu o devido horário, o cara quer descansar. E apartamento, mano, faz móia, cuzão lá do... Minha mãe tava achando que tava fazendo um culto, um gospel, algum bagulho lá. E ela canta, ela canta, ela deixa, deixa, incorpora a cantora. Vai, vai, vai. Ela encobora. Ela ia pra varanda, gritando, mas não pode, não pode. Aí meio que ela não foi mais pra lá, tá ligado? Aí só foi agora nesse bagulho de Angra, que deu ruim. Aí quando a Record, a minha família da Record, brigadão. A Record foi lá fazer uma entrevista comigo lá pra perguntar como é que foi, aconteceu. Aí minha coroa foi comigo também, última vez. Mas ela sabe que eu chamo ela pra ir pra lá direto. E ela, não, aí não pode fazer nada. Aí ela não vai, tá ligado? Mas o lugarzinho dela tá lá. Ah, mas aí tu vai lá. Vou, aí eu ir lá, eu vou. E lá eu vou direto, tá ligado? Tem que ver tua mãe, né, pô? Como que você vai apanhar? Tá maluco? Apanhar, tá maluco? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.